E aí, ó, muito massa! A gente pegou um peixe que eu nunca tinha pego, né? Primeira vez que eu peguei ele, que é um Trigonex, é uma espécie nova de Trigonex. Olha o tamanho desse peixe anual. Para os padrões amazônicos é um peixe grande, né? Um peixe anual bem grande. A gente está procurando peixes da família Ribulide. A família Ribulide é uma família de peixe que ocorre ao longo de todas as Américas. A gente está buscando especificamente os peixes anuais. São peixes que têm uma capacidade muito interessante de interromper o seu desenvolvimento em algum determinado momento em que o embrião está formado. A partir desse momento, o metabolismo desses peixinhos, então, ele entra em dormência e vão ficar alguns meses aqui no seco, né? Nessa camada vegetal seca que vai proteger os ovos da desidratação completa também. E daqui a alguns meses, quando voltar a chover, os ovos vão se reidratar, finalizar o processo de desenvolvimento embrionário, os ovos vão eclodir e os peixinhos vão ter poucos meses para crescer. E aí sim, vão estar aptos a se reproduzir novamente e depois depositar os seus ovos no substrato até então completar o seu ciclo, onde a poça vai secar novamente, esses adultos vão morrer e só no próximo ciclo de chuvas que a gente vai ter novos peixinhos nascendo. A espécie que a gente identificou, ela tem uma característica de uma coloração avermelhada, com pintas douradas, deixa muito bonito o sinal. Então tem características que sugerem que pode ser uma espécie nova para a gente. A gente fez então a coleta nessa localidade aqui, vocês podem ver que é uma área que tem bastante lama, o rio vai secando e vai ficar num ambiente que parece um mangue, né? Só que aqui é água doce. E a gente conseguiu coletar algumas espécies de rivolide interessantes. Uma delas é uma espécie nova, que é Melano rivolus, é uma espécie que a gente ainda vai se prever. Esse grupo de peixe é muito interessante que eles têm uma adaptação legal. Quando a poça vai secando, eles vão pulando no foliço assim, até encontrar outra poça ou até mesmo ir para o rio. Então sempre que a gente coleta, eles saem pulando da peneira e a gente tem que sair às vezes fugindo e catando eles no chão, assim que ele vai se deixar rapidinho e ir contra outra poça. Esse álcool vai preservar os tecidos do peixe para futuras análises. Então a gente tem que catalogar individualmente cada um desses exemplares de cada uma das espécies que foram coletadas hoje. A gente vai adicionando ao material, de forma geral, a maior quantidade possível de metabatos para que outras pessoas consigam ter acesso às informações desses eventos de coleta que a gente está participando. E aí a gente ajuda pesquisadores do mundo inteiro a responderem as mais diversas perguntas, como por exemplo, estudos de DNA e outras moléculas. O principal impacto, a principal ameaça dessas espécies é a perda ou a transformação do hábito natural em outro tipo de ambiente. Aqui nesse exemplo que a gente está comentando sobre o pasto, ao fundo também temos uma área de açudagem. Então às vezes para fazer a dessedentação animal, os fazendeiros, os donos das terras, tendem a escavar essas áreas mais alagadas para serem um pouco mais profundas e com isso armazenar água para o próprio gado ir ali e tirar a sua sede. Mas para as espécies que a gente está estudando, os rivolídeos anuais, eles precisam desse ciclo de enchimento e de seca desse ambiente. Então se você pereniza esse sistema, você acaba impactando a biologia dessas espécies que são anuais. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?